M4 da PESA Diretamente é Restante Love Pack O lança da concessionária O robôzão triunfo zera Foguete conhecido Como cavalo de guerra Toda carenada Mas saques retrovisor Pra chavear pela quebrada Só bululululululo Assombrando na favela Nosso viú da bichuda É uma loca bem trajada Chamando a atenção das churras O sininho da meia-noite Bateu partiu e pro baile A dúvida dos mandrake É ir de BM ou Ducati Tem Vestrom, a two-in E a tal da Kawasaki Mas se o jet é no volante Tem os quatro zerem da Audi Então acelera Então acelera Então acelera De pião na favela Foguete conhecido como cavalo de guerra Então acelera De pião na favela Foguete conhecido como cavalo de guerra Então acelera Então acelera Foguete conhecido como cavalo de guerra E as naves conhecidas como tratorzão de guerra Então acelera Diretamente é Restante love back Vou lançar da concessionária O robôzão triunfo Fazeram Foguete conhecido como cavalo de guerra Toda carenada Mais saques retrovisou pra chavear pela quebada Só bulululululô Assombrando na favela nosso viú da bichuda É uma loca bem trajada, chamando a atenção das churras O sininho da meia-noite bateu, partiu e pro baile A dúvida dos mandrake é ir de BM ou Ducati Tem Vestron, a Tewin e a tal da Kawasaki Mas se o jet é no volante, tem os quatro zerinho da Audi Então acelera Então acelera Então acelera De peão na favela Foguete conhecido como cavalo de guerra Então acelera De peão na favela Foguete conhecido como cavalo de guerra E as nave conhecida como tratorzão de guerra Então acelera Foguete conhecido como cavalo de guerra